Dizem que o cão é o melhor amigo do homem, dizem não. Eu vejo, quando tenho contato com os cães lá no sítio, lá na roça, eles falam. Eu tenho um cão que eu levei pra lá, estava extraviado ali no Santa Mônica em Piracuara. Hoje ele tem cruzado o Rottweiler com o Labrador, mas é um gigante. E eu levei ele pequeno, aí eu fiquei dois anos sem vê-lo. Cheguei lá, ele me conheceu pela voz, ficou todo faceiro e tal. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Companheiro é companheiro. Essa é uma frase que com certeza você já ouviu. E tem mais, a dedicação dos animais ao dono é tanta, que também há o termo fidelidade canina. Um retrato dessa relação. Pois nessa madrugada, a nossa equipe de reportagem flagrou um exemplo disso. Três cães que não saíram nem por um minuto do lado do dono. Um morador de rua que foi agredido em uma briga. Mais uma vez eu solicito aqui, você que acompanha aquela história dos anos 90 lá, do cachorrinho que veio lá do IP em São José, até a porta do Hospital de Clínicas, onde estava o dono dele, o companheirinho dele, uma criança internada de 8 anos. Lembram disso? Se vocês estiverem acompanhando a Rick e a família em São José, mantenham contato com a nossa produção pra gente relatar essa história bonita, bacana. Eu me recordo que o cãozinho chegou no HC, em busca do dono, ficou na frente da recepção ali. Quando foram verificar as patas do cachorro, elas estavam assim, em sangue vivo. Ele veio correndo atrás da ambulância, pelo asfalto. E não desistiu pelo cheiro, ele chegou até o Hospital de Clínicas. O faro do animal é importante, né? Vamos ver a reportagem. Este homem que é atendido por socorristas, foi agredido durante uma briga de bar. Durante a madrugada, ele pediu ajuda em um posto de combustíveis em Curitiba. Ao lado dele, os amigos inseparáveis. Os três cachorros não saíram de perto do dono. Este até deitou nas pernas, enquanto os bombeiros faziam o atendimento. Ele também lambia o dono. Minutos depois, a vítima foi colocada na maca e levada à ambulância. E claro, lá estavam os bichinhos de olho nele. Luiz Carlos tem 53 anos e já está na ambulância do SEAT. E os cachorros, os três, continuam aqui, ó. Dois deles. Aquele de cor preta, esse aqui. Tudo bem? Tudo bem? Eles ainda mostram-se assustados com esta cena. Um dele sai, o outro aqui, porque o dono está exatamente na ambulância do corpo de bombeiros. O terceiro, Fischer, mostrar aqui, se não se assustar. Ó, o terceiro está por aqui também, ó. Eles estão assustados. Afinal, o dono deles está na ambulância. Mas aqui, nesse posto de combustíveis, eles provaram realmente que o cão é o melhor amigo do homem. Uma cena que chamou a atenção de todos. Ele sempre está por aí, pela região. A gente sempre vê ele aí. E os cachorros sempre com ele. Tanto é que nem você viu ali. Foi até difícil o bombeiro conseguir atender, né? Atender, porque... A pressão dos... Exatamente. Eles ficam, né... Querem ficar junto, né? Do dono, né? Uma amizade leal, né? É o melhor amigo do homem, né? No dia a dia, casos como este também geram preocupação para o corpo de bombeiros. Volta e meia aparece um morador de rua, que tem um amigo aí, né? Um cão. E algumas vezes acaba dificultando um pouquinho, né? Porque a gente nunca sabe a reação do animal. Às vezes eles mostram até agressividade com vocês. Sim, já aconteceu em outras ocorrências, né? Mas normalmente a gente agrada ali, né? Dá uma conversada com o dono, com o animal ali. E acaba que ele acaba liberando ali, deixando você fazer o atendimento. Na saída da ambulância, os cães tentam ir atrás de Luiz Carlos. Os cachorros agora ficaram sozinhos nas ruas.